Nolito, pode vir o cruzamento dali, Santimina, afasta o goleiro, afasta o perigo. A torcida merengue tá aliviada que a bola foi recuperada, quase que eles ficam atrás do placar. O Real Madrid, atenção, desce pro ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Vinícius Júnior pode partir, tem espaço pra isso. Desarma o perigo na área de defesa. Defendeu, atenção, tá em jogo. Providencial arrepia pra longe. Foi uma defesa difícil pra segurar o 0x0 nesse comecinho, Vilani. Trabalhou bem. Modric, tabela. Pode sair do bola cruzada. Chega bem, acaba com o ataque. Dolito. Vão ganhando o campo no ataque. Santimina com ela. Fica fácil. Rodrigo. Rodrigo. Alaba. Modric. Luka Modric. Tony Kroos. Bola de pé em pé, com paciência. Trocando passes. Corta bem, Alaba. Tony Kroos. Karim Benzema. Cross. Bola boa, 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 bola na enfiada. Impedimento marcado, subiu a bandeira. Queimou a largada, Caioba. Caiu na linha burra. Nessa defesa levou a melhor. Essa jogada não parecia levar muito perigo, não. Mas o impedimento foi por centímetros. Faria disparve-la durante semanas próximas. Marcos. Beatrzyma. 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 Correta. 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 Correta.